O que mais falta hoje em dia são pessoas terem posicionamentos firmes diante das lutas e das adversidades. Três jovens, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, Ananias, Azarias, Misael era o nome deles, foram levados para a Babilônia e lá foram educados, viveram no Palácio do Rei. Mas num dado momento o rei achou que era o cara que construiu uma estátua de 27 metros, equivale a um prédio de nove andares, e todo mundo era obrigado a se ajoelhar diante dessa estátua. Os meninos falaram, não, eu não vou me ajoelhar diante dessa estátua, eu sirvo a um Deus vivo e não vou fazer isso. Posicionamento é o que tem faltado hoje em dia. As pessoas são regidas pelo Espírito de Época e não pelo Espírito de Deus. E aí os meninos então não se curvaram, foram levados à presença de Nabucodonosor, e aí Nabucodonosor falou, cara, renega-se, ajoelha. Eles falaram, não, vocês serão jogados dentro da fornalha. Nabucodonosor foi considerado um dos homens mais poderosos que já passou pela Terra. E ele disse, os meninos disseram, O rei, o papo é o seguinte, o senhor pode mandar onde o senhor quiser, mas na nossa vida quem manda é Deus, não é o senhor quem tem o destino. Então se Deus quiser, nós morreremos. Se Deus não quiser, nós não morreremos. Eles foram jogados na fornalha e Nabucodonosor foi surpreendido, porque tinha mais uma pessoa dentro da fornalha. O nome disso é teofania. O próprio Cristo desceu do céu para estar com eles. Então o problema não é o local. Você pode estar na fornalha, você pode estar no deserto. A pergunta é, Jesus está contigo? Jesus estava com os meninos. Jesus está com a gente, não é, Marisa? E Jesus, ele está com você também?